E aí pessoal, beleza? Somos aqui do Explicador Virtual, nós vamos continuar na sala de Matemática. O assunto de hoje vai ser Notação Científica. Bom, a Notação Científica é utilizada para expressar números muito grandes ou muito pequenos. Esses números serão colocados em razão da potência de 10. Então, só lembrando o que é potência, é um número elevado a outro número aqui. Então, há potências de 10, ou seja, vou ter a base 10 e alguns números diferentes aqui para o meu X. Mas a gente vai ver isso daqui já já. Coloca-se um número sob esta forma. Então, calma que a gente vai ver direitinho aqui o que é cada coisa. Só estamos dando nome aos bois aqui. Onde M é a mantiça e o E, o Ezinho aqui em cima, que é o expoente, é a ordem de grandeza. Então, vamos só fixar nisso daqui, mas vamos ver como é que funciona aqui na frente com um exemplo. Vamos para os números grandes. Fragmentamos os números grandes dividindo-os por 10 até encontrarmos um número entre 1 e 10. Então, vou dividindo o meu número até chegar entre um número entre 1 e 10. Vou dividindo por quanto? Por 10. Esse número será a mantiça. Então, você tem um número muito grande. Você começa a dividir ele por 10. Continua grande. Divide por 10, divide por 10, divide por 10, até chegar em um número entre... Chegar em um número entre 1 e 10. Esse seu número vai ser a mantiça. Aquele que a gente viu o Mzinho lá na frente. Então, veremos quantas vezes dividimos por 10, e essa será a ordem de grandeza. Agora, vamos ver com um exemplo aqui. 25 mil. Podem observar, só separei o 0, 0, 0 do 25 aqui, só para não botar um pontinho, para não deixar tudo junto, por causa de muito zero aqui. Mas, se está separado aqui, estou só separando as casas aqui da milhar aqui. Do resto ali do número. Então, 25 mil. Vamos escrever em notação científica. O que a gente faz? Divide por 10. 25 mil por 10 dá 2.500. 2.500 é um número entre 1 e 10? Não é. Então, o que a gente faz? Divide 2.500 por 10. Dá quanto? 250. 250 está entre 1 e 10? Não está. Então, o que a gente faz? Divide 250 por 10. Vai dar 25. 25 também não está entre 1 e 10. O que a gente faz? Divide novamente por 10. deu 2,5. 2,5. Ah, 2,5 está o quê? Entre é maior do que 1 e é menor do que 10. Então, 2,5 serve. Ótimo. Então, 2,5 vai ser a nossa mantiça. Só relembrando, o 2,5 vai ser esse númerozinho aqui, no lugar do n. Vezes 10 elevado. Aí a gente vê quantas vezes eu divido por 10. Então, 1, 2, 3, 4 vezes. Ou seja, o meu número posso escrever dessa forma aqui. Escrevi 2,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. A 4. Escrevi 25.000 nessa forma aqui. 2,5 vezes 10. A 4. Então, a mantiça será 2,5 e a ordem de grandeza será 4. Portanto, 25.000 é igual a 2,5 vezes 10 elevado a 4. Bom, se não entendeu, vamos voltar aqui e observar esse número aqui. 2,5 vezes 10. A 4. Eu estou afirmando que isso é igual a 25.000. Vamos ver o porquê. Só voltar aqui e deixar um espacinho. Vamos deixar o 2,5 um pouquinho de lado. Vamos trabalhar com 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 é a mesma coisa que o quê? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes ele, 4 vezes. É isso aqui, não é? 10 elevado a 4. Ou seja, 10.000. Se eu multiplicar 2,5 vezes 10.000, vai dar quanto? 25.000. Ou seja, eu só reescrevi o 25.000 com potências de 10. Eu só passei esse número aqui para o menor possível, entre 1 e 10, e vi quantas potências de 10 que tem ali. Só isso, gente. Para que serve isso, pessoal? Por quê? 25.000? Tudo bem, tem 5 dígitos. E se eu quisesse escrever 1 trilhão? Eu ia colocar 1. 3 zeros dá 1.000. 3 zeros dá 1.000. 1 bilhão. 1 trilhão. Eu vou escrever isso aqui tudo? Não. O que eu faço? Eu vou dividindo por 10, até chegar em 1. E depois eu vou ver o quê? Quantas vezes eu divido por 10 e vou encurtar esse meu número. Vou escrever de um número de uma maneira muito mais compacta e muito mais simples. Então, notação científica serve justamente para isso. Quando eu tenho números muito grandes ou muito pequenos, e eu expresso de uma maneira mais fácil, mais curta, que todo mundo conheça, todo mundo entenda. Então, se você escrever notação científica essa forma aqui no Japão, as pessoas vão entender. Se você escrever isso na Europa, as pessoas também vão entender. Porque isso aqui é uma forma mundial. Uma forma que não é só aqui. Então, se você escrever um número grande passando por essa forma, todo mundo pode entender. Bom, na prática, como eu falei, se eu pegar um trilhão, não vou ficar perdendo tempo botando um trilhão. Vamos dividir por 10. Vai dar não sei quantos bilhões. Vamos dividir por 10. Vai dar não sei quantos bilhões. Vai até chegar no número entre 1 e 10. Não vamos fazer isso. O que a gente vai fazer? Contamos quantas casas teremos até atingirmos um número maior que 1. e menor que 10. Esse número será a mantiça e a quantidade de casas será a ordem de grandeza. Então, olha só, gente. Como o nosso exemplo aqui, 25 mil. Todo mundo concorda que a vírgula está aqui, não é? Eu não preciso colocar 25 mil vírgula zero. Se eu não colocar nada aqui, eu já entendo que tem o quê? Que eu não tenho vírgula, ou seja, a vírgula está aqui no final. Eu vou andando com essa vírgula até chegar no número entre 1 e 10. Aqui. Andei para cá. Uma vez. Duas vezes. 250. Três vezes. 25. Quatro vezes. 2,5. Então, eu sei que a mantiça vai ser 2,5. E a ordem de grandeza vai ser o quê? Quantas vezes eu andei? Pode ver pelas setinhas, gente. Eu estava aqui e andei para cá. Uma. Duas. Três. Quatro. Até da 2,5 eu andei. Quatro vezes. Então, eu posso escrever esse número de que forma? 2,5 vezes 10 elevado a 4. Não preciso ficar dividindo por 10, dividindo por 10, dividindo por 10. Vamos ver. Só um exemplo bem exagerado. Como eu estava falando de trilhão, aqui, 2 mil, milhão, milhão, 2 trilhões. Como é que a gente colocaria isso em notação científica? Só contar as casas até o 2. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Cheguei no 2, que está entre 1 e 10. Ou seja, 2 vezes 10 elevado a 12. Dois trilhões. Não preciso ficar dividindo por 10 infinitamente, até chegar nesse número aqui. Vai dar um trabalho muito grande. Quanto às casas, tenho 12 casas até chegar no 2. O 2 é a mantiça. E 12, que é a quantidade de casas, é a ordem de grandeza. 2 vezes 10 elevado a 12, é exatamente o quê? Dois trilhões. Agora, com números pequenos. Faremos uma prática bem parecida. Porém, veremos quantas vezes precisamos multiplicar para obter um número maior que 1 e menor que 10. Esse número será a mantiça. Então, vamos ver um exemplo aqui. Temos o nosso exemplo aqui, 0,00015. Esse aqui é o número que a gente quer escrever com notação científica. Então, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar por 10. E vamos multiplicando, multiplicando, até chegar aonde? Em um número entre 1 e 10. Novamente, para ser a nossa mantiça. Então, multipliquei por 10. 0,00015 vezes 10 dá 0,0015. Multiplicando novamente. Peguei isso aqui, multipliquei por 10. Deu 0,015. Vou pegar esse número e multiplicar por 10. 0,015 vezes 10 dá 0,15. Ainda não é, não está entre 1 e 10. Então, 0,15 vezes 10 dá 1,5. Ótimo. Agora, 1,5 serve para ser a mantiça. Então, 1,5 vai ser a mantiça. E a ordem de grandeza vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, não é? Vamos ver como é que fica. A mantiça será 1,5. Só que, como coloquei aqui, ó. Mesmo exemplo. Vezes 10 deu isso. Vezes 10, vezes 10, até chegar a 1,5. Multipliquei por 10 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, a ordem de grandeza vai ser 4, né? 1,5 vezes 10 é 4. Só que... Isso está errado, gente. Não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso, gente? Porque esse expôs de positivo quer dizer que eu estou multiplicando 1,5 vezes 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta é o quê? É isso aqui, gente. É 10 mil. Se eu multiplicar 1,5 vezes 10 mil, não vai dar esse número pequeno aqui. Então, só como exemplo, vamos fazer com 15 mil. Vou dividir ele por 10. Deu 1.500. Dividi por 10, deu 150. Dividi por 10, deu 15. Dividi por 10, deu 1,5. Então, a mantiça de 15 mil para eu passar para a notação científica vai ser 1,5. E quantas casas? Eu dividi aqui. 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, 1,5 vezes 10 à quarta é o quê? É igual a 15 mil. Porque eu dividi por 10 até chegar em 1,5. E não esse número aqui, 0,00015. Então, eu cheguei até 1,5 que é a mantiça. Só que eu tenho que ter cuidado com o quê? A ordem de grandeza para eu não confundir com os números grandes. Só que eu multipliquei por 10 até chegar em 1,5. Contei aqui os números com a ordem de grandeza. Só que não posso colocar ele aqui direto porque na verdade ele pertence a outro número. E agora, gente, o que a gente vai fazer então para chegar na ordem de grandeza certa dos números pequenos? Então, olha, colocando os pontos 4 positivos estaremos admitindo que temos que multiplicar 1,5 por 10 mil. E, na verdade, para chegarmos o número inicial, esse aqui, 0,00015, precisamos dividir 1,5 por 10 mil. Então, olha só, gente. A gente tinha 1,5 e a gente ia chamar a mantiça. Beleza. Só que 10 à quarta se eu multiplicar a gente viu que dá quanto? 15 mil. E não é o que a gente quer. A gente quer 0,00015. Só que se eu pegar 1,5 e dividir por 10 à quarta, aí sim eu consigo o número que eu quero. Ou seja, eu tenho que dividir por 10 à quarta, não multiplicar, como a gente estava acostumado com os números grandes. Então, como é que ele vai ficar? eu tenho que dividir 1,5 por 10 à quarta ou fazer o que? 1,5 vezes 10 elevado a menos 4, gente. Quando o número for muito pequeno, gente, a gente pode fazer da mesma forma que a gente faz com números grandes. Eu conto aqui, quantas vezes multipliquei por 10, vi qual é a mantiça, quantas vezes eu multipliquei por 10, foram 4 vezes, mas o expoente fica negativo. O expoente vai ficar negativo, ser 1,5 vezes 10 a menos 4. Por que isso? justamente porque se eu dividir por 10 à quarta, é a mesma coisa que eu jogar esse 10 à quarta para cima e trocar o expoente dele para negativo. Logo, quando tivermos um número muito pequeno e o expressarmos em notação científica, sua ordem de grandeza será negativa. bom gente, essa é a diferença básica dos números grandes e dos números pequenos. A gente fica por aqui e até a nossa próxima aula. e até a nossa próxima aula.